Boas notícias, Dr. Paulo, para esse mês de janeiro. Olha, nós fizemos uma pesquisa de empregos no mês de janeiro e foi positiva. A indústria de São Paulo gerou 6.500 empregos. Não é um número tão significativo, mas o que é significativo é que há 20 meses que gerava desemprego. Depois de 20 meses gerando desemprego, nós tivemos um mês com saldo positivo. E é bom também que essa pesquisa mostrou que 70% dos setores tiveram um desempenho positivo. Vamos imaginar que fossem poucos setores, o número de geração de emprego poderia não ter consistência de durar para os próximos meses. Mas não é a realidade. Quando 70% dos setores demonstraram resultado positivo e geraram emprego, significa que tem uma consistência que deverá durar para os próximos meses. Ou seja, pode ser uma mudança de situação. Saímos de uma situação de 20 meses seguidos de desemprego para iniciarmos agora um ciclo de geração de emprego, que é o que todos nós queremos e muito.